Música Alô, alô, W Brasil Chacarazinho, avião Música Eles vão levando, levando o que for Música Oi Música 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 Boa tarde Boa tarde Ainda bem que eu vim pra passar o som Se eu não viesse pra passar o som Ficaria muito ruim Antes de mais nada, por favor Bota agudo no bumbo, meu filho Alô, companheiro Meus pais nasceram em Cebolas, Alberto Torres Alberto Torres, Três Rios Minha mãe Maria Imaculada Maia E meu pai Altivo Maia Eu sou o 18º filho desse casal que se amavam Minha mãe, então, era apaixonadíssima no meu pai São 19 filhos Porém, eu sou o 18º Permaneci o caçula Já fui, mulher, eu sei Já fui, mulher, eu sei Estamos aí Alô, Brasil Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro Valeu Boa noite Muito prazer estar com vocês Muito obrigado Vocês terem medo Tim Maia, o cantor que mais comparece aqui hoje no Brasil Hoje é dia 31 de dezembro Logo, logo Novo ano vai chegar Vivo ano novo Na rua da Argentina Na rua da Argentina Na rua da Argentina Abulho do Eto Retorno Eu venho e te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Vem ficar me ver Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu não te prometi Cante comigo, princesa Nada Não venha me encontrar por este amor Pois esse sentimento eu não tenho pra te dar Sinto muito em te dizer Sinto muito em te dizer O que o meu amor Saps Devaldo Robson, senhoras e senhores. Saps Devaldo Robson, senhoras e senhores. Sinto muito em te dizer 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 do colégio, agora eu fugi jamais porque eu adoro estudar, eu sou um cara estudioso, eu sempre estudei, estou estudando ufologia agora, estou ligado em ufologia, tenho consciência que existem seres extraterrenos e seres intraterrenos, os lunares, coisas assim, seres de outras dimensões, seres, sabe, então eu estou ligado na ufologia, na cosmologia, agora eu estudo sempre, eu sou um estudioso, eu consigo ler duas páginas por semana. E aí Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas, quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos me achar, razão para viver. Na vida há algum motivo pra sonhar, ter um sonho pelo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos me achar, razão para viver. E aí Na vida há algum motivo pra sonhar, ter um sonho pelo azul, azul da cor do mar. Toda vez que você apareceu Se me lembro Faz doer Das Daíções e dos momentos Vem comigo Eu passei juntos Eu fiz de tudo o que um homem pode Pra preservar nossa vida Mas você nem queria saber disso Só maltratou meu coração Hoje resolvi mudar Vou deixar de te amar Hoje resolvi mudar Vou cantar Juro não ser mais um bobão Hoje resolvi mudar Vou cantar Hoje resolvi mudar Juro, juro, juro Você vai poder mudar Eu vejo como o brinco Hoje resolvi mudar Vou perguntar Me��ica, se pode mudar Eu vejo como o brinco Eu vejo como o brinco É, 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 é Eu vou parar de comer Eu preciso urgentemente parar de comer, cara Porque se não eu vou engordar cada vez mais Eu não aguento mais engordar, eu tenho que parar de comer Meu pai cozinhava muito bem Não é porque era meu pai, não Ele cozinhava muito bem, dito por todos Então, eu me lembro que a minha mãe falou assim Como é que pode um menino de 11 anos comendo 5 bifes? O meu amigo Nelson Mota Ele tem aquele Manhattan Connection Eu perguntei para o Nelson Mota Por que vocês não fazem o I a uma? I a uma Connection Ou então São Paulo Tatuapé Connection Não sei por que Porque Justo no seu país Justo no seu país Porém no meu país Sentia tudo o que queria Como vivem todas as flores Todas as flores Sem distinção O amor existe Mesmo ainda quando a luta O amor existe O amor existe Chocolate, chocolate, eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta me comparar Chocolate que eu quero beber Chocolate, chocolate, chocolate Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta me comparar Chocolate que eu quero beber Não quero chá, não quero café Não quero protagola, me liguei no chocolate Só quero chocolate Não adianta me comparar Chocolate que eu quero beber Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você gostar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você gostar Eu te amo Eu te adoro Meu amor Obrigado pela voz Muito obrigado Eu te amo Fiquei esperando Deixar ele Deixar ele Deixar ele Eu te amo Eu só saio da casa, não perco dinheiro Você quer amar, você quer amar Você quer amar, você quer amar Eu quero te dar, eu quero te dar Eu só quero, te guardo um pouquinho Não quero dinheiro, eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Se não bate o pôr no meu lugar, eu tô com o meu papo Eu te adoro, eu te adoro Meu amor, a samba me deu Cante comigo Tanta e dança Feliz ano novo Feliz ano novo Deixe o terceiro sarai Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Eu te quero, te dar, eu quero te dar Eu te quero, te dar, eu quero te dar Eu te amo Alô Marcos Paulo Alô Marcos Paulo Eu só quero, te dar, eu só quero amar Alô Marcos Paulo Alô Marcos Paulo Alô Marcos Paulo Eu só quero, te dar, eu só quero, te dar, eu só quero te dar Alô Marcos Paulo Eu te amo, eu só quero, te dar, eu só quero amar Nos Estados Unidos de 1959 a 1963 E3 Fui pra lá pra estudar televisão Estudar cinema Aqueles sonhos malucos que a gente tem de estudar cinema Gostaria de ser cineasta Eu sou um Spielberg meio frustrado E foi o máximo que eu fiz Depois aprendi também a fazer outras coisas que eu não devia Tudo lá nos Estados Unidos Minha mãe sofreu porque a gente quando é garoto faz besteira Eu fiquei um ano e meio sem me corresponder Mas minha mãe conseguiu arrumar um cara Conseguiu conversar com um senhor Que era da Varig Um senhor muito respeitado Porque ele foi lá me visitar Foi atrás de mim Chegou lá em Tarrytown Matendo meu homem, eu tava no cinema Ele falou, Sebastião Eu teve um susto porque eu não via Sebastião fazia uns 3 anos Aí ele falou que eu tinha que escrever uma carta pra minha mãe Eu escrevi Hoje em dia eu sinto uma falta da minha mãe Porque a gente faz isso quando a gente tem 19, 20 anos Depois quando a gente tem com 55 A gente pensa totalmente diferente Mas aí já Vou cantar uma música aqui Em homenagem a minha irmã mais velha que tá aqui A Maria, ao meu filho Minha neta, aos meus sobrinhos, subinhos netos Até cunhado, também vale Sacanagem Numa boa Chama-se Essa Tal Felicidade É uma música que fala da família Legal Alô Dá um abraço pro Pepe Bernardo Já rodei todo esse mundo Procurando encontrar Um amor, um bem profundo Que eu pudesse realizar Os meus sonhos de criança Como todo mundo faz De formar uma família Como era dos meus pais Mas o tempo foi passando E a coisa mudou Solidão foi de cheiro E se acostumou Essa tal felicidade Hei de encontrar Mesmo se eu tiver que escolher Se eu tiver que esperar A Maria A Maria Mesmo se você tiver que esperar A Maria Música Como se você tiver que esperar Pois eu não desisto Sou fiel, não abro mão De ter filhos, ter amigos Companheira e irmã Se essa vida é bonita Ela é feita pra sonhar Mas aumenta o meu desejo Que afinal te encontrar Mas o que eu não me acostumo É com a solidão Um pedaço do seu beijo Ou o seu coração Me faz delirar Mesmo se eu tiver que escolher Se eu tiver que inspirar Se eu tiver que inspirar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Olha bem, eu falo com esse pessoal, nessa época aí que você não conseguia fazer sexo no banco traseiro do DKV, mas falo hoje também com a rapaziada que fica, o meu filho fica. Diz que a gente transava, né? Hoje em dia é fica. Então muda, transar hoje é fica, sabe como é que é? E vai, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Sabe, esse negócio do etário, isso é outra coisa, quer ver? Nós estamos em 1999, mentira, nós não estamos em 1999. Nós estamos em 4 bilhões, 5 bilhões, miúdos, nós estamos aí, cara. Tem pessoas que morrem com 90 anos e são realmente jovens. E tem uns que morrem com 5, com 30, 27 e não são tão jovens assim. O que tem de jovem velho, cara, não tá no gibi. Ó, o ser humano, ele nasce maravilhoso, fica chato, volta a ser maravilhoso, fica chato, ele volta a ser maravilhoso, ele fica chato e depois ele fica chato. Legal, boa noite. Obrigado. Legal. Alô, rapaziada. Médio, médio, grave, agudo. Vale o que tiver, vale o que tiver, só não vale dançarão. Nem com o homem, nem com o homem, nem com o homem, nem com o homem, nem com o homem. O resto vai. Valeu, valeu. Beleza, beleza. Maravilha, maravilha. Valeu. Vale tudo. Valeu, 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 valeu. Meia como é É o seu vale 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 Alô, meu filho, Thelmo Alô, minha neta, Carlinha Alô, minha nera Vale tudo Alô, meu filho, Thelmo Põe comigo pra vocês Dança com o Lucas também Vale o que quiser Vai o que quiser Só não pare dançar Alô, meu filho Meia como é Alô, Bet Alô, na margem do Barrafá Leva, leva, Leu Alô, meu filho Alô, Bebel Alô, Natali Alô, Fernanda Alô, Lúcia Valeu É super legal tocar com o Tim Maia Eu gosto muito do músico dele Ele tem muitos anos de experiência Isso é muito importante pra gente Quando ele entra Você sente que contagia mesmo Que pega fogo em todo mundo Parece que todo mundo sente Aquela energia que ele quer transmitir Porque ele faz questão Assim que o show dele seja uma festa Então é uma escola maravilhosa pra mim Você é um paizão pra todos nós Um coração do tamanho Do teu tamanho Não é todo dia que você tá tocando com um cara Que introduziu a funk music no Brasil Só o music Aula de mixagem Aula sobre como você atuar no palco E ele, pra tirar o som, é o seguinte Ele arranca o som mesmo Então a gente tá nessa onda aqui Não, esse rapaz é do Largo de Narcisa Senta aí, fica à vontade Pode dançar se quiser Dançem, dançem, dançem Saltem a franga Libera, libera, libera Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar Não, se fizeram Pessoal do Largo de Narcisa Lúcia, vai dançar você também Lúcia Para de dar ódio nas crianças Lúcia, dança você também Ô Lúcia, deixa as crianças à vontade Deixa as crianças à vontade Lúcia É o sol do largo Levanta a louça Ô Maria, isso é assim mesmo É a luz que fica enchendo o saco de criança Alô, Largo de Narcisa, libera Todo mundo descendo Todo mundo descendo Obrigado Joga a bunda, o retorno é Se me leva Eu vou Mas se me leva, eu vou Eu vou Obrigado Eu vou O Largo de Narcisa Também está na internet E também tem o seu e-mail Depois eu vou dar o e-mail No Largo de Narcisa Falou rapaziada Legal Vou apresentar para vocês O pessoal da banda Vitória Reg Sim 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 Legal Claudio Maza teclado, senhor e senhores Vamos, Vitória Reg Tá crescendo, hein, Mandeira? Alô, Juan, como é que é, Juan? Dá isso aí, Juan. Solta a flana, Juan. João Bocho, teclado. Ó o Rogério, o Rogério só no swing. Aqui tá o Rogério, tá swingando. Alô, rapazes, alô, Lódi Nascido, alô, Nino, alô, Barra Palas. Quer carrinho? Agora, tem uma olhada pra aquele Nike jovem. Olha que Nike jovem. Elias, como vai? Pegado! Dê o pior trompete, senhoras e senhores. Pegado! Evaldo Robson, saxofone, senhoras e senhores. Alô, Júlio Mendes. A bateria, deu creche, senhoras e senhores. Igor no contrabaixo, senhoras e senhores. A minha sobrinha ali, a Adriana gostou do Igor. Aí, que bebeias, hein? Vou pegar um punhado, música é fogo, hein? Já basta criar até aeronáutica, né? Pelo amor de Deus. Como é que é? O Bernardo é o maior barato. Negão! Vou apresentar pra vocês as princesas do Bec e Volco. Marlena Borbeck continua jovem. Marlena Borbeck continua jovem. Na ponta de lá, Cidália. Cidália. No Bec e Volco, senhoras e senhores. Quem se manifestou foi o meu sobrinho dessa vez agora. Calma aí, Luiz Fernando. Tu é casado. Os gêmeos estão aí. O Flávio e o Felipe. Calma aí, Luiz Fernando. Juliana. A segunda princesa. Micheline. A terceira princesa. Eliana Ribeiro. A quarta princesa. Eliana Ribeiro, sabe? Agora, nós vamos chamar a África aqui. Vamos chamar a África. Alô, alô, Luiz. Nós vamos chamar a África por intermédio da Dinamarca. Vamos chamar a África via Dinamarca. Leg. Leg na conga. Chama a África, Leg. Chama a África. Ui, Dani, tem três. Olha aí, só aí. Luz. Beleza, beleza. Deu, em, dois, em, três. Chama a África. 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 A CIDADE NO BRASIL Inclusive, convidaram o Rod Stewart pra cantar aqui no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, né? Aí o Rod Stewart foi lá, inclusive ele comeu uma feijoada. Ele comeu uma feijoada antes da festa do Ano Novo. O Rod Stewart chegou lá em Copacabana, olhou assim, olha cara, 2 milhões de pessoas, todos vieram me ver, né? Não, Rod Stewart, 2 milhões de pessoas não vieram te ver. Elas estavam lá na praia e algumas viram você. Não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti. E de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você salvou em minha vida, viveu ou morreu na minha história. Chegou a ter medo do futuro, e da solidão em minha porta bate. Alô, alô Araraquara, alô Araraquara, alô São Paulo, alô Brasil, alô Rio de Janeiro. Gostava tanto de você, tchau, tchau. Gostava tanto de você. Beleza! Eu vou, fujo desta sombra, em sonho vejo este passado. E na parede do meu quarto, ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar. Pra qualquer que não exista, o pensamento em você. Cantei comigo, alô Tereza, canta aí Tereza. Ei, 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 aham, aham, gostava tanto de você. Filha da Lúcia tá bonita, hein, Lúcia? Gostava tanto de você. Quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver. E aquele adeus que não pude dar, você marcou em minha vida. Viveu, morreu na minha história, chegou a ter medo do futuro. E da solidão em minha porta bate. Tereza, vamos lá! E eu, gostava tanto de você. Gostava tanto de você. Eu gostava, gostava tanto de você. Gostava, eu gostava. Beleza, solta. Solta a franga, a moreninha, solta. Beleza, a moreninha soltando também. Vamos soltando. Solta a barinha, agora, valeu, valeu. Ai, que tremendo. Ai, você. Simbora, simbora, simbora. Simbora, simbora, simbora. Muita gente com vontade de soltar frango e não tão soltando. Para, ô, tarefa, como vai? Pare, me assine que o nome masculino. A hereda, meu filho, onde vai vir. Ha, ha. Beleza, 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 beleza. Vamos, simbora. Não. Simbora, simbora. Simbora, 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 simbora. Simbora, simbora, simbora. Vamos, simbora. Simbora. Bora! Simbora, simbora, simbora. Simbora, simbora, simbora. Simbora, simbora, simbora. Vamos, simbora. 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 De esperar terminou E o amor Veio em vir Eu que sempre sonhei Mas não acreditei Muito em mim Amor de Eu vi o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas desta vez Todo branto surgiu Como o encanto surgiu Meu amor Cantei com o mil Cantei com o mil Você, canta da fé Você é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperar Beleza, pensei Você é algo assim É tudo pra mim É, alô galera Alô galera Tô feliz Agora Não, 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 não Não, não, não Esse cara já tá ereto Não, 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 não Eu kerinho Se é mais do que sei É mais do que pensei É mais do que esperar Beleza, não, não, não Você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhar Beleza, Vitória Sou feliz, sou feliz Eu não vou 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 Música Eu fui de Miami até Nova York de carro São nove estados É impressionante Você passa por mais de cinco, seis estados Sem ver um muro Aí é um muro mesmo Os Estados Unidos pra mim é que nem o Brasil E eu também sou americano Eu sou americano Eu sou americano do sul Sul-americano Que é mais bacana, inclusive Música Tudo que foi, será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem longas com o mar No lindo e lindo, infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo Tudo muda o tempo todo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Mesmo agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Nada do que foi, será Nada do que foi, será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem longas com o mar Ela se vê não é No mundo Igual ao que a gente viu há um segundo Não é Não é Que é Que é Nando Não é Música Nem mentir, nem mentir pra si mesmo de agora Há tanta vida lá fora, aqui dentro se viu Como uma onda no mar, como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar Obrigado Legal, gostaria de dedicar essa música Ao Bernardo Amaral, ao Pepe, todos os seguranças E especialmente com a rapaz do som Você me dê motivo Melodo último a saber É Engraçado As vezes a gente fica pensando que está amando, que está sendo amado E que ele encontrou tudo que a vida podia oferecer E em cima disso a gente constrói os nossos sonhos Os nossos pastéis E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que a mulher que a gente ama vacina E põe tudo a perder E põe tudo a perder E tem motivo pra ir embora Estou vendo a hora de te perder E tem motivo pra ir embora Me deludir, vai ser agora Estou indo embora, vou te fazer Estou indo embora, não faz sentido Ficar contigo, melhor assim É nessa hora que o homem chora A dor é forte, demais pra mim Lá não Esse câmera bem aqui também se identifica com essa música Pode ter, o escritor do meu ladinho assim Só captando o som, tchau, tchau, tchau Ed Murphy, esse é o nosso Ed Murphy Alô, pato roubo É, a vida é esse mesmo Espero que seja feliz, ficar contigo não faz sentido Espero que seja feliz, esse novo caminho Esquisito pra te ficar junto, não dá mais Achei que foi contando alguém melhor que você Me deludir, foi jogo surdo Agora eu fui pra não sofrer Eu fui teu amigo, te dei o mundo Você foi fundo, quis me perder Agora eu fui teu amigo, te dei o mundo Agora eu fui teu amigo, não tem mais jeito Não devia fazer, não devia me fazer o que fez Tanta Marinho, Marinho Se você tente negar Eu sou o pessoal da Pé, é de bom Tudo dancer, tudo deter Pode que eu vou sair por aí Eu vou Barra Palace Eu vou Roberto Roberto Lombri Eu vou dar alguém que saiba me dar Eu vou dar o tipo Eu vou te agradar Eu vou te agradar Eu vou te agradar Eu vou te agradar Beleza! Olha bem, vai por mim Tim Maio, rei do marketing Vai por mim Eu lancei Roberto Carlos Eu sou o síndico, realmente Sou o síndico da Do Barra Palace Que é aqui na Barra E sou o diretor, presidente Sou presidente também, né? Sou senador Porém, presidente também Sou presidente da Vitória Regia Music A única que paga os domingos E após 21 horas Hoje é o dia do Santo Rei Anda meio esquecido Mas é o dia da festa do Santo Rei Hoje é o dia do Santo Rei Anda meio esquecido Mas é o dia da festa do Santo Rei Eles chegam tantão Safona e violão Os bandeiros de fila Carregam sempre na mão Cantem, dancem Eles vão, não vão Dancem, cantem Feliz ano novo Feliz ano novo Enquanto que o Igreja Hoje é o dia do Santo Rei Hoje é o dia do Santo Rei Dia da festa, yeah, yeah Hoje é o dia do Santo Rei Santo Rei, Santo Rei, yeah Hoje é o dia do Santo Rei Não dá nem esquecer Mas é o dia da festa do santo rei Pois é o dia do santo rei Não dá nem esquecer Mas é o dia da festa do santo rei E eles chegam no canto Campona e violão Os bandeiros que ficam A gente não sentindo a mão Eles não levando Levando tudo fora Se deixar por eles Eles pegam até o bode Elas podem fazer Elas podem, né? Elas podem fazer Elas podem fazer Elas podem fazer Elas podem fazer Elas 15 Elas... essays... layout... Alraço Oh, já o dia é um sonho, hey 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 Estão indo pro Senado pra fazer amigos Porque brasileiro é gente fina, brasileiro é legal E nós estamos precisando de gente nova no Senado Inclusive pessoas que são mais escuras do que o azul Ou seja, pretos Precisa de preto no Senado, nos deputados, em todo lugar E todas as partes políticas, administrativas e tudo mais Educacional e tudo mais Precisa de preto Porque tem preto bacana, preto estudioso, preto formado Que não tem emprego porque é preto O Brasil é racista e vamos parar com isso Vai ter um preto lá no Senado, um preto consciente Team Maia Música 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 Dois Cieps Um na Zona Norte, outro na Zona Sul E eu tiro todas as crianças do Rio de Janeiro Que vivem dormindo nas calçadas Só dois Cieps que ficam abandonados de noite A gente só precisa disso É muito fácil É que ninguém quer fazer Música Música Todo mundo desc Craibimos Alô Galera Todo mundo descendo Dança, dança Deixa o tempo Vivera, Vivera, Vivera Todo mundo descendo Dança, dança O Lene voltar Dança Lene acima Todo mundo descendo Dança Lúcia Para Liga Dança Adriano Tchau, tchau offs Dança Marcos Polo Dança Flávio Alô Carlos da Ferra Vale o alívio Número,helhinho Descer Tu lê me apontar Tu lê me apontar Tu lê me apontar Tu lê me apontar Olha o brilho, olha o brilho, olha o brilho Sem contato, calabouço, flamengo, bota fogo Uca, praia vermelha Tu lê me apontar 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 Carabouço, Flamengo, bota foda Ruca, pré-ver Tomo Guaraná, depois se for eu Tomo Guaraná, fico de cajum Tomo Guaraná, fico de cajum Dança pede, dança pede Tomo Guaraná, fico de cajum 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 Beleza, beleza, beleza! Sô metal, só metal, o mundo está seio, o mundo está tendo palmas Olhando o refresque no CC, alô da luz, solta a luz meu filho Lua da luz está sempre dançando Alô da luz Olhando o refresque no CC, beleza? Vamos Baraná, o Brasil de Brasil Foi Baraná, o Brasil de Brasil Vamos Paraná, 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 vamos Paran Legenda Adriana Zanotto Paixão antiga sempre mexe com a gente É tão difícil esquecer Basta um encontro por acaso e pronto Começa tudo outra vez E vendo você, meu coração parece que vai saltar Mais romântica, né? Vou cantar um Mela Cueca aqui agora pros apaixonados Esse é pro Marcos Paulo e pra Flávia O Da Fé e a Esposa também são apaixonados até hoje Legal Além de Morbeto, namorado novo Tudo novo Depois Com todo carinho Olha Olha o Alexandre Paixão antiga sempre mexe com a gente É tão difícil esquecer Mas tu encontro por acaso e pronto Começa tudo outra vez Pegar E vendo você, meu coração parece que vai saltar Pelo meu corpo saltar de todo lugar Rui E eu Sem disfarçar Sem disfarçar De todo o bom meu olhar Foi bom demais Não tinha que acabar Meu bem Quando eu te vi Tudo voltou E eu aprendi Eu te amo Eu te amo Quero adoro Sempre mais Não tem que acabar Deixa o coração de ser luz Não dá mais pra te desfarçar Deixa o sentimento desfile Já é hora de voltar Deixa o coração de ser luz Não dá mais pra te desfarçar Deixa o sentimento desfile Não dá mais pra te desfarçar Beleza Sou ta-la-la-lo-la-lo Alô Ricardo Calo na minha minha Ricardo Ricardo Calo na minha minha E cala o olho na minha No meu corpo, saudade conduzir E ele, sem disfarçar De todo o meu olhar Foi bom demais, não tinha que acabar Alô, Carlinha, minha neta, alô, Carlinha Eu venho, quando eu te vi Tudo voltou E eu compreendi E te amo, adoro, adoro, sempre mais Deixe o coração te seduzir Não dá mais pra disfarçar Deixe o sentimento decidir Já é hora de voltar Pode crer, valeu, valeu, jumbi Que é o sambaçô realmente E só que o Tim Maia não toca na rádio Só toca do Fabio Júnior Isso é sacanagem Mais uma chlı que você não toca na rádio Vamos lá Dá boca, dá boca Devola, devola! Tá vendo? Tô na casa Que eu quero Sucesso 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 Tudo é tudo e nada é nada. Todas as épocas são iguais em todas as épocas. Cada época é uma coisa, mas é a mesma coisa, entendeu? Porque tudo é tudo e nada é nada. Em 97 é a mesma coisa que em 98, essa hora quem marcou foi o homem. Quer saber de uma coisa? Eu gostaria que você perguntasse a uma garça, a uma lagartixa, ele mexe pra caramba, meu amigo, né? Eu gostaria que você perguntasse ao Leão, a Babalu, a minha cadela, a uma arara, se eles têm consciência que nós estamos nas próximas horas de 98. Eles não estão sabendo disso e ninguém nem está aí pra isso. Pergunte a um gorila em que ano nós estamos. Ele vai dizer que nós estamos no ano de 1 milhão e 400, porque ele está aqui há 1 milhão de anos. Nós é que estamos aqui há 60 milhões de anos contando, né? Nós estamos aqui há 1 milhão também. A Terra tem 4 bilhões e meio. E o Rombozinho que mandaram lá pra Marte, cantando Ai, coisinha tão bonitinha do Pai Enguissô, não fala mais. Vou pedir pra você brincar, beleza? Vou pedir pra você voltar, eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você voltar. Vou pedir pra você voltar. Eu te amo. Muito obrigada. Eu te adoro, meu amor. A semana inteira, fiquei esperando. Pra te ver sorrir, pra te ver cantando. Quando a gente ama. Não pense pra ele, meu amor. Só que quero a maturidade da vida. Desenvolvido, meu amor. Não quero dinheiro, que é o amor sincero. Isso é o que eu espero, que o amor me dê. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Legal! Alô, Bato, fala, Alô, Flabinha. Gostou daquela música, meu amor? Ela é do amor. Porque eu te amo. Eu te quero bem. Eu peço que na vida a gente tem. Sou feliz por ser amado e curar bem. Porque eu te amo. Eu te amo. Beleza? Meu amor. A senhora é bonita. Cuidado. Ok? Mais de amor. Valeu, muito obrigado. Valeu. Você vai entrar. Eu quero amar, eu quero amar. Eu quero amar. Não quero entender, eu quero amor sincero. Isso é o que eu espero, que o amor me dê. Não quero entender, eu só quero amar. Vou pedir pra você gostar. Vou pedir pra você chamar. Eu te amo. Eu te amo. Isso é o que eu espero, que o amor me dê. Eu te amo. 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 Se quer amar, se quer amar Dizer de maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Não quero viver Não quero dinheiro Só se quer amar Nada melhor do que festivar o Réveillon com o Tim Maia Com esse som maravilhoso Essa voz fantástica Eu sou um fã grande do Tim Tenho felicidade de ter feito essa paixão antiga Essa música pra ele que estourou com ele Eu acho que é o único show em que eu consigo levantar da mesa E dançar do lado do palco Eu simplesmente adoro o Tim Maia Acho ele um dos maiores músicos Um dos maiores cantores do Brasil Tim Maia, Sebastião Rodrigues Maia Meu grande amigo Meu mega super star Certo? Não existe nesse mundo pra mim Um artista como o Tim Maia Um show dele é sempre um ano novo pra mim Sempre que eu venho É diferente, tem uma novidade Ele tá com uma energia cada vez maior E é impossível ficar parada Eu amo o Tim Maia E desejo um ótimo ano novo E feliz ano novo pra vocês, tá? Muito obrigado, Tim Pelo Réveillon que você deu pra gente Valeu Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Eu preciso te falar Eu preciso te falar Tchau, 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 tchau Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo, te encontrar no sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido, eu preciso descobrir a emoção de estar contigo. Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer, como um dia de domingo, faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo, me deixar falar a voz do coração. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito. Pra sentar e conversar, depois andar de um pouco ao mesmo. Eu preciso respirar, no mesmo ar que te rodou, e na pele quem vê, o mesmo sol que te ganhou. Eu preciso te encontrar e outra vez te ver sorrindo, te encontrar no sonho lindo. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido, eu preciso descobrir a emoção de estar contigo. Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer, como um dia de domingo, faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer, como um dia de domingo, faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer, como um dia de domingo, faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo Não vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Deixar clamar a voz do coração Faz de conta que ainda é cedo Não vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Deixar clamar a voz do coração Valeu, muito obrigado! Quero fazer uma homenagem a todas as mulheres Gostaria que o pessoal da banda, os homens O Bernardo Amaral, os seguranças Cantassem essa música comigo Do meu amigo Chico César Todo mundo Já fui mulher eu sei Já fui mulher eu sei Os homens aqui Já fui, os carecas Já fui mulher eu sei Brincadeira Obrigado, valeu, boa noite Obrigado, valeu, boa noite Obrigado, valeu Muito obrigado Obrigado, valeu, boa noite Vai, valeu, boa noite Vai, valeu, boa noite Vai, valeu, boa noite Vale tudo, tá liberado, tá liberado Vale tudo, tá liberado, só não vai dançar o homem com o homem Vem, pegar com mulher Vale tudo, valeu, 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 boa noite, rapaziada Feliz ano de novo, feliz ano de novo, feliz ano de novo Vale tudo, vale tudo A filha e a neta, a neta, a filha, vale tudo Vale tudo, tá liberado, segura, tô pegando a fé As crianças aí, sorrisos de crianças Viva as crianças Viva as crianças Vale, valeu, valeu, boa noite, rapaziada Trazer da fé, trazer da fé Vem, pegar com Deus, graças a fuma Cuidado, papai, 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 papai Cuidado, papai, papai, papai Cuidado, 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 papai A estufa! Você é algo assim É tudo pra mim É como eu sonhar Os meus sonhos de criança Como todo mundo faz De formar uma família Como era dos meus pais Mas o tempo foi passando E a coisa mudou Solidão foi de cheiro E se acostumou E essa tal felicidade Dei de me encontrar Mesmo se eu tiver que escolher Se eu tiver que esperar Dei de me encontrar Eu sempre iria E eu também Eu sempre iria